Música Sei que parece que tá tudo bem Até tô te disfarçado Confesso não tá fácil E o pior é ter que acordar Toda manhã sem você do meu lado Quando a chuva cai Lá fora Me lembro tu olhando em meus olhos E dizendo que não ia embora Como é que eu fico agora? Diz pra mim Que vai ficar tudo bem Igual o nosso amor sei que não tem É que eu te amo e te quero bem Eu te quero bem Diz pra mim E vai ficar tudo bem Igual o nosso amor sei que não tem É que eu te amo e te quero bem Eu te quero bem Diamante Isso é um jato Quando a chuva cai lá fora Me lembro tu olhando em meus olhos Me dizendo que não ia Me dizendo que não ia embora É que eu te quero bem É que eu te amo e te quero bem E aí diamante A satisfação total tá fazendo essa com você Essa é linda Tamo junto Eu te amo e te amo e mema Eu te amo e me Gabriel Te amo Obrigado.